Caxias 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 As raparigas são velhas Eu me lembro quando o Humberto Era prefeito Ele fez a operação de perinho de uma veia Que a veia saiu acorchada Assim Ela disse Doutor Humberto Eu fui rapariga de Gonçalves Dias Eu disse Não Aí não dá porque o poeta É mais velho do que Caxias Morreu num naufrágio Em 1852 Ela disse Não, era um que morava na terra Do Zé Alessandre Alessandre Costa Aí disse Não é aquele advogadão O Horto Ela disse Com o doutor Horto Eu fui só uma vez Que eu estava muito precisado Para onde é que não tem rapariga Me diga Todo lugar tem rapariga Que rapariga você conhece pela alça Do sutiã É encardida Pode ser rapariga rico que for Eu sei Olha se for Isso aí eu fiz foi ver Da Pits Magazine Uma rapariguinha nova comprou um sutiã Olha que botou e pretou Parece que tem um jato assim Que rapariga Que rapariga Que rapariga Que rapariga Rússiga Que rapariga